Se você sempre sonhou em dominar os campos harmônicos no violão para tirar a música de ouvido, para se ver livre daquelas simples e sempre achou muita dificuldade, porque eram muitos cálculos, tinha que decorar muita coisa, são muitos tons diferentes para você botar tudo na cabeça, se prepare, porque hoje eu vou te passar um truque revolucionário dos irmãos gêmeos no violão, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar e de uma vez por todas qualquer dúvida que você tenha sobre os campos harmônicos vão cair por terra na hora, eu vou te provar isso na aula de hoje então para isso vem comigo, mas antes é claro não deixe de dar aquele mega like para ajudar o Professor Giano no crescimento do canal e também se inscreva e ative as notificações para que juntos a gente alcance a tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal e como sempre falo também, não deixe de me seguir no Instagram porque todo dia está bombando conteúdo de violão por lá mas pega o seu violão que essa é uma aula revolucionária você vai saber tudo sobre campo harmônico depois do que eu vou te ensinar agora e aí vão te ensinar campo harmônico ah, o que você vai fazer para montar o campo harmônico? ah, o campo harmônico de dó primeiro eu subo um tom, depois subo mais um tom depois eu subo mais meio tom caraca, matemática pura e depois eu subo mais um tom e depois eu subo mais um tom e depois eu subo mais um tom e depois eu subo mais meio tom caraca, se eu errar essa ordem eu já errei o campo harmônico todo ufa, mas aí agora? agora eu já sei os campos harmônicos? ah, ainda não você tem que pegar o primeiro grau é maior o segundo grau é menor o terceiro grau é menor o quarto grau nossa, é um montão de coisa que com certeza você deve estar sofrendo para botar um tom na cabeça que dirá vários que dirá todos e como eu falei na aula de hoje é uma aula revolucionária pode ter certeza na aula de hoje a gente vai criar eu vou criar eu vou te ajudar com um truque muito fácil de entender como entender de uma vez por todas os campos harmônicos a gente vai trabalhar o primeiro campo harmônico hoje mas vai funcionar igual em qualquer campo harmônico e as suas dúvidas vão cair por terra dessa forma você vai conseguir melhorar muito aquela parte de tirar a música de ouvido a saber qual o próximo acorde da música a saber os acordes que a música tem a se livrar das cifras que também é um sonho de muita gente eu toco um montão de música mas se tirar o papel da minha frente acabou já não toco mais nada nossa é muita coisa que a gente alcança que a gente atinge quando a gente entende o campo harmônico e agora então pega o seu violão como eu falei porque a gente vai trabalhar o tom de dó maior e vamos tirar todas as dúvidas rapidinho sobre o campo harmônico com um truque com um macete genial vamos lá primeiramente vamos lá o tom é dó se você me pedir aqui nos comentários é claro a gente monta a sequência dessa aula em todos os tons pra você ficar bem viciadinho mesmo mas vamos lá o tom é dó maior esse acorde lindão aqui esse acorde tá lá dentro da música né começou a música com dó maior você não faz a mínima ideia do que vai acontecer na música você não faz a mínima ideia de qual é o acorde que você vai tocar depois desse dó na música se você não estiver olhando pra cima você nem imagina nossa é muita coisa por quê? porque já começa que pela tendência pela lógica você precisa saber o campo harmônico de dó pra saber os acordes que tem na música em dó maior só que pra fazer isso geralmente são vários cálculos e você sobe tom daqui quantos tons dali mais tom daqui e aí esse aqui é maior e não sei o que e sobe um tom e vai comendo nossa é um montão de coisa e na realidade você sente muita dificuldade pra isso a gente vai entender uma relação dos acordes do campo harmônico que cara você vai falar assim meu Deus eu não acredito que nunca ninguém me ensinou isso e é verdade como eu falei então o primeiro tom que a gente vai fazer vai ser dó maior eu sei claro que eu sei o campo harmônico senão eu não seria professor de música mas eu sei que se a música está em dó pela ordem natural ela vai ter isso aqui dó ré menor mi menor fá sol lá menor si meio diminuto e dó eu já sei eu já sei o campo harmônico mas como que eu vou decorar isso como que eu vou colocar isso na cabeça você não vai decorar isso você não vai se preocupar em fazer isso aqui em todos os tons com esse truque que eu vou te passar agora que eu chamo de truque dos irmãos gêmeos porque rapidinho então a gente tem numa harmonia num campo harmônico num tom três acordes maiores e três acordes menores mas o primeiro macete é o seguinte você toca as suas músicas as músicas que você está acostumado quase todas as músicas entendendo que a melodia que o canto da música o que a pessoa vai estar cantando quando você estiver tocando violão essa melodia ela vai estar concentrada nos três acordes maiores do tom certo por exemplo o tom de dó é o tom que a gente vai fazer hoje os três acordes maiores desse tom são os acordes de dó que é o primeiro grau o acorde de fá que é o quarto grau e o acorde de sol que é o quinto grau então olha dentro desse acorde você nem precisa saber disso tá mas olha dentro desse acorde de dó eu tenho as notas dó tenho a nota mi e tenho a nota sol são três notinhas que eu tenho dentro desse dó aí eu vou pro fá dentro desse fá eu tenho mais três notas que são as notas fá a nota lá e a nota dó e dentro desse sol eu tenho também três notinhas que são as notas sol a nota si e a nota ré ou seja eu tenho três notas dentro do dó por isso é um acorde porque um acorde é a combinação de pelo menos três notas então eu tenho três notas aqui no dó que são as notas dó mi e sol eu tenho três notas aqui no fá que são as notas fá lá e dó e tenho três notas aqui no sol que são as notas sol si e ré ah professor mas você me prometeu que eu não preciso decorar nada você não precisa saber disso que eu estou falando aqui agora eu só vou te comprovar como que isso aqui é muito lógico eu tenho todas essas notas que eu falei se eu pegar o acorde de dó ver essas notas o acorde de fá ver essas notas e o acorde de sol ver essas notas eu vou ver que a soma dessas notas vão formar as notas dó ré mi fá sol lá si que são as notas que a pessoa vai cantar se a música estiver em dó então mesmo sem saber disso que é uma parte mais técnica você já mata a primeira charada que é o que? se eu tenho o acorde 1 do tom que é o primeiro grau o quarto grau e o quinto grau qualquer som que a pessoa for cantar vai estar dentro desses três acordes no caso do tom de dó é o acorde de dó é o acorde de fá e é o acorde de sol então se a gente vai tocar uma música vamos lá diz pra eu ficar muda faz cara de mistério tira essa benda que eu quero você segue eu quero você como eu quero eu vou passar aqui o dia inteiro tocando músicas no tom de dó maior só usando os acordes de dó fá e sol porque são os três acordes mais importantes ah professor beleza já sei disso então você está me falando aqui inclusive já até ensinei isso em algumas outras aulas mas qual é o truque desse irmão gêmeo e como através desse truque eu vou entender o campo harmônico definitivamente sem precisar decorar de tom tom semitom maior menor menor maior maior sem decorar essas coisas todas como que eu vou saber disso através do truque dos irmãos gêmeos aí que está a grande charada cada acorde maior e a gente tem três aqui que a gente viu os três do tom de dó cada acorde maior vai ter um irmão gêmeo já começou a esquentar cada acorde maior vai ter um irmão gêmeo e qual vai ser esse irmão gêmeo vai ser um acorde menor cada acorde maior tem um irmão gêmeo que é um acorde menor esse irmão gêmeo tecnicamente na música é chamado de relativo e por que que esse acorde menor é irmão gêmeo desse acorde maior porque são acordes que tem a sonoridade muito parecida é um som muito parecido por exemplo dó o irmão gêmeo desse dó é o lá menor então pouco importa onde numa música você vai ter um dó se tiver um dó naquela música vai ter um lá menor porque é o irmão gêmeo do dó então tem que saber isso que o irmão gêmeo do dó é o lá menor ah mas me mostra me prova aí que eles são parecidos vamos lá vou tocar o dó quer dizer vou tirar o violão do vídeo aqui e essa é nove e vou tocar o dó agora vou tocar o lá menor descobriu a diferença? não por que? é a mesma coisa estou trocando agora vou te provar que eu estou trocando e por que isso está acontecendo? porque eu estou tocando duas notas que eu tenho nos dois acordes certo? eu só tenho uma nota diferente do dó para o lá menor duas notas são iguais isso faz desses acordes relativos faz desses acordes irmãos gêmeos a sonoridade deles é muito parecida então é muito normal na música eu tocar um dó ou eu tocar um lá menor é muito normal na música eu tocar um dó e ao invés de ficar um tempão nesse dó eu dividi o tempo dele com um lá menor é muito normal na música eu tocar um dó e não querer mais tocar esse dó e tocar o lá menor no lugar dele porque o som desses dois acordes é um som muito parecido e acontece a mesma coisa no quarto grau que é o fá o irmão gêmeo desse fá é o ré menor então eu vou ter duas notas em comum nesses dois acordes olha que legal duas notas iguais só tem uma nota diferente então se tem fá numa música em um tom em um campo harmônico é obrigatório ter o ré menor porque são acordes que se completam eu posso tocar ou um ou outro em muitos momentos da música eu posso dividir o tempo de um com o outro em muitos momentos da música e a mesma coisa acontece no sol que é o outro acorde maior do campo harmônico de dó se eu tenho sol eu sou obrigatório a ter o irmão gêmeo dele que é o mi menor por quê? porque eles são relativos são irmãos gêmeos então eu estou tocando sol trocando os acordes e é o mesmo som que aparece por quê? porque eu só tenho uma nota diferente vou colocar essa nota ou seja se numa música eu tenho o sol eu vou ter o mi menor se em um campo harmônico eu tenho o sol eu tenho o mi menor porque são acordes relativos são irmãos gêmeos se ligou no que é irmão gêmeo na música? ah professor beleza então dó o relativo é lá menor o irmão gêmeo é lá menor fá o irmão gêmeo é o ré menor sol o irmão gêmeo é o mi menor certo? mas eu quero eu quero lembrar do campo harmônico de dó como que eu vou fazer para lembrar do campo harmônico de dó você já lembrou você já sabe o campo harmônico de dó sabendo isso porque se você for olhar lá no campo harmônico de dó sem decorar mas for tirar a colinha lá e olhar o campo harmônico de dó eu vou ter dó e vou ter o irmão gêmeo dele o dó vai ser o primeiro grau e vou ter o irmão gêmeo dele que é lá menor que é o sexto grau ele tem que estar na música ele tem que estar no campo harmônico vou ter o ré menor que é o segundo grau e vou ter o fá que é irmão do fá que é o irmão gêmeo do fá vou ter o mi menor que é o terceiro grau que é irmão gêmeo do sol vou ter o fá que é quarto grau Que é irmão gêmeo do Ré menor Vou ter o Fá, o Sol, que é o quinto grau Que é irmão gêmeo do B menor Vou ter o Lá menor, que eu não falei Que é o sexto grau, que é irmão gêmeo do Dó Ou seja, só sabendo os três maiores E os seus respectivos irmãos gêmeos Você monta o campo harmônico Porque o primeiro grau tem como relativo o sexto O quarto grau tem como relativo o segundo E o quinto grau tem como relativo o terceiro O primeiro grau tem como irmão gêmeo o sexto O quarto grau tem como irmão gêmeo o segundo O quinto grau tem como irmão gêmeo o terceiro Sabendo os acordes maiores e os seus irmãos gêmeos A gente sabe o campo harmônico Ainda tem uma progressão que a gente pode usar muito Para nunca mais esquecer isso Que é a progressão Um, seis, quatro, dois, cinco, três Parece até um numerozinho da sorte Pode até jogar na loteria Um, seis, quatro, dois, cinco, três Um, seis, quatro, dois, cinco, três Um, seis, quatro, dois, cinco, três Mas o que é isso? O primeiro grau e o relativo O quarto grau e o relativo E o quinto grau e o relativo Certo, um, seis, quatro, dois, cinco, três E é assim em todos os campos harmônicos Se você me pedir aqui no vídeo Eu vou fazer uma sequência de aulas com esse passe de mágica dos irmãos gêmeos Mas é isso que funciona Tom de dó Um, seis Ou seja, dó e o irmão gêmeo Quatro, dois Ou seja, fá e o irmão gêmeo Cinco, três Ou seja, sol e o irmão gêmeo Ah, professor, mas e aquele meio diminuto que é o sétimo grau? Aquele acorde meio diminuto Também pode se chamar de um irmão gêmeo do quinto grau Que é o sol Porque é um acorde dominante Porém, para termos técnicos e para iniciantes no violão Você consegue tocar praticamente qualquer música Mesmo sem aquele sétimo grau Aquele acorde é um acorde de preparação É um acorde de ligação Você não depende dele para tocar as suas músicas É ótimo que você adicione, mas você não depende E o campo harmônico é formado pelos três maiores e os três menores Aquele acorde que é o sétimo grau É um acorde de ligação De preparação Que geralmente vai substituir ali o quinto grau Quando o quinto grau estiver indo para o primeiro grau Então se o quinto grau é sol E eu estou indo para o dó Eu posso usar aquele si meio diminuto Para preparar para o dó Se liga nesses exemplos que eu vou dar aqui agora rapidinho Para matar a pau E você de uma vez por todas matar essa charada incrível Com esse truque incrível dos irmãos gêmeos Se liga só Mas antes é claro Já deixou o mega like? Está gostando da aula? Está gostando desse macetinho Que eu estou te passando para entender o campo harmônico de dó maior E a gente vai fazer isso em todos os campos harmônicos Essa conta é a mesma Esse truque é o mesmo Então deixa lá o seu mega like Vai ajudar demais no crescimento do canal Também se inscreva e ative as notificações Para que a gente alcance a tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal E uma mega novidade Se você gosta da minha aula, da minha didática Do meu jeito de ensinar violão Lancei o meu tomo guardado curso de violão na Hotmart Com a minha própria metodologia A MGPV O curso está lindo e é do zero Você não precisa saber encostar no violão Vou deixar aqui na descrição do vídeo Todas as informações do curso E é claro, de quebra você vai conhecer um pouquinho da história musical Aqui do seu professor Mas bora lá ver isso na prática Como funciona na música É um passe de mágica Eu vou tocar uma música em dó maior então E você vai ver isso naquelas cifras que você está acostumado a usar Eu tenho que ter nessa música Dó, Fá e Sol Inclusive se eu tiver esses três acordes na música Eu já sei que o tom é dó Ah, mas primeiro veio Fá Depois veio Sol Depois veio Dó Mudou a ordem Não importa Se você teve esses três acordes na música A repetição desses três acordes na música O tom é dó E aí eu posso tocar as minhas músicas Como eu disse, só com esses três acordes E aí a gente vai usar os irmãos gêmeos deles Para a gente encontrar as alternativas da harmonia Que o campo harmônico oferece Olha que legal Eu pensei que podia viver por mim mesmo Dó, Fá e Sol Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derivar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu poder Então a gente tocou um trechinho da música Dó Fiquei um tempão no Dó Fá Fiquei um tempão no Fá Sol Fiquei um tempão no Fá No Sol Se eu fiquei um tempão no Dó Eu posso usar o irmão gêmeo dele Que é o Lá menor Para dividir esse tempo Caraca, professor que passa de mágica É verdade Depois eu vou para o Fá Posso dividir o tempo dele com o irmão gêmeo dele Eu pensei que... E foi para o Sol De novo O orgulho Dividi o tempo Agora eu não vou dividir o tempo Eu vou substituir o Fá Pelo irmão gêmeo dele Tudo é do Pai Dividi o tempo Eu dividi o tempo Ou seja Se a gente tem uma fórmula mágica Para entender os campos harmônicos Sem precisar decorar É isso Meu violonista Minha violonista Entender que o campo harmônico É formado por três acordes só Três acordes maiores E cada um deles Vai ter o irmão gêmeo dele também Se a gente sabe esses irmãos gêmeos A gente domina todos os campos harmônicos Sem precisar decorar Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Maior, menor, menor Maior, maior, menor Meio, diminuto Nossa Essa matemática Esses cálculos Caem por terra Com esse truque Com esse grande macete Que é uma grande dica na realidade Para a gente começar a ganhar intimidade Com essa mágica do violão Com essa mágica do estudo da harmonia Que é uma coisa muito lógica Inclusive Como eu falei no início do vídeo Tá bom? Então é isso aí Espero que você tenha curtido muito Essa super dica Essa super aula Se você gostou desse conteúdo Deixe o seu like Se inscreva no canal E me peça aqui nos comentários Professor, eu amei Pode trazer em todos os tons Que eu vou ficar de olho Vou ativar as notificações Porque eu não posso perder Nenhuma aula Desse passe de mágica Dos irmãos Gêmeos Um grande abraço Então Muito obrigado A você que ficou comigo Nesse vídeo Até esse momento Que Deus abençoe muito A sua vida Deus na frente Foco e fé Sempre Vamos que vamos Tchau 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 Tchau